Olá! Estou aqui novamente para dar aquelas dicas bem caseiras para vocês. Pois é, nós estamos naquele festival, né Maria? É um festival de leite. Ah, esse é o dia 8. Eu estou até com medo dos polvos que me sabem das vacas, porque agora é um tal de fazer leite de batata. Só falta ser falar que pode substituir a carne também. Pode, lógico que eu vou ensinar. Ah, um vídeo falando sobre a carne verde, que tem 4 vezes mais proteína do que a carne. Ficam ligados aí. Mas o meu leite hoje, eu vou ensinar para vocês mais um leite. Ele vai 100 gramas de cevada. Eu vou colocar aqui no liquidificador, ó. 100 gramas de cevada. 100 gramas de linhaça dourada. Isso aqui para a mulher que está na menopausa é muito bom, mas muito bom mesmo. Estou colocando aqui, ó, uma colher de café de sal. Uma colher de café não, meia colher de café de sal de cozinha. E uma colher de sopa de adoçante, aquele forno e fogão. Se quem quiser colocar açúcar, fica a critério de cada um. Mas a nossa proposta aqui é fazer um produto mais saudável. Substituindo o leite, ó. Para quem tem intolerância à lactose, tá? Para pessoas de idade, para as mulheres a partir dos 40 anos. Isso aqui é ótimo, que ajuda a baixar também até o colesterol. Um litro de água, ó. Um litro de água aqui, ó. Se você quiser deixar de molho isso aqui, nós não tivemos tempo aqui, mas deixar pelo menos coberto de água por umas duas horas é muito mais rápido, tá? Na sua casa você bate melhor. Agora, realmente, gente, é legal colocar de molho. Se torna muito mais fácil. Nós tivemos esse tempo todo aqui. Mas fica muito nutritivo e muito legal esse leite, ó. Tem que coar ele, ó. Olha como fica. Fica parecendo leite integral. Aquele feito de arroz integral. Fica cremoso. Fica cremoso, é verdade. Ele fica super cremoso, ó. Se você põe de molho, fica muito mais fácil. Mas dá para fazer assim. Quando você também um dia não tiver tempo aí, faz mal. É lógico que você vai ter que bater muito mais tempo. E se podemos economizar a luz também, né, Maria? Ah, se você tiver um marido igual o meu, que depende só dos burros. Não quer saber das vacas, melhor coisa. E a luz, Maria? Está muito cara a conta de luz. Então, se a gente puder gastar menos eletricidade também, é um ganho, né? Temos que economizar. Sempre pensar em economizar, né? E a natureza também agradece, né, gente? Ó. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica, ó. A resina que sobra, ó. Tá? Não vou nem coar todo. No seu caso, já vai coar. Opa. Um pouquinho, ó. Vou experimentar. Eu não estou na menopausa, não, mas é só para menopausa, não. Qualquer pessoa pode tomar. Isso aqui para baixar o colesterol é muito bom. É um leite saudável para qualquer pessoa. Principalmente para adultos. Fica maravilhoso, gente. Fica divino. O ideal é ferver esse leite. Se você ferver ele, pôr na geladeira, a durabilidade dele é de dois dias. Aliás, todo o leite não deve consumir depois de dois dias, porque ele começa a ter fermentação. Mas também não precisa de um litro de leite em qualquer caso em dois dias. Fazer vitaminas, fazer bolo, fazer o que você, pão, o que você usa, fazer o leite com leite na sua casa. Você vai, só não dá para fazer doce de leite. O resto dá para fazer tudo. Tá? Se você tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a gente, quer pedir informação sobre qualquer tratamento natural, de qualquer lugar do país, liga para a gente. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Não quer pagar a ligação? Ah, mandou uma mensagem. Aqui sempre a gente dá o jeitinho, não é, Maria? É o Zap Zap. É isso mesmo. Olha, é 011-99162-9753. 9-99162-9753. Já conhece o meu canal no YouTube? Ainda não? Ah, vai lá, se inscreva. Olha, entra lá que você vai encontrar um monte de vídeos com dicas muito legais para você e para a sua família. Se você puder indicar para os seus amigos, eu agradeço. Mas entra lá e se inscreva. Um abraço a todos. Fica com Deus. Fica com Deus.